Oi gente, meu nome é Ingrid Gelalete, sou farmacêutica estética e atuo com harmonização facial e eu já fui maquiadora por 7 anos aqui nessa tuba. Hoje em dia eu não atuo mais como maquiadora mas eu dou várias dicas no meu Instagram e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa make toda iluminada com esse batonzão vermelho pra arrasar aí. Gente, eu vou começar limpando meu rosto, tá? Com essa água micelar da Neutrodina. Eu adoro ela. Um pouquinho de algodão e a gente vai tirar toda a maquiagem pra começar a fazer uma nova pele. Gente, vou aplicar agora a base com um pincelzinho língua de gato. Espalha bem todo o rosto, tá gente? É pra ficar esse excesso mesmo, porque é uma maquiagem profissional a gente gosta de um reboco um pouquinho maior e depois a gente vem dando acabamento com a esponjinha. Não esqueça de descer pro pescoço, pra não ficar aquela divisão do rosto pro pescoço, aquela linha que parece que formou uma máscara, tá? E agora a gente vem com uma esponjinha dando acabamento em toda essa base, no rosto todo deixando ela bem lisinha pra tirar essas marquinhas do pincel. Ó, arrasta pro pescoço. Os cantinhos do nariz e um pouquinho pra orelha. O restinho pra orelha. Gente, agora eu vou dar uma iluminada no centro do meu rosto com um corretivo um pouquinho mais claro que o meu tom de pele. Pra trazer um pouco de iluminação e depois a gente vai sombrear o rosto pra trazer o contorno também. Então a gente vai aplicar nesses pontos com o mesmo pincelzinho da base pra não ter que sujar o outro. A gente marca esse triângulo das olheiras, tá? Então a gente desce a lateralzinha do nariz e embaixo dos olhos e junta os dois pontos fazendo esse ponto de iluminação. O centro do nariz também pra dar uma iluminada. um pouquinho aqui um pouquinho aqui no queixo e um pouquinho aqui na testa se você tiver uma testa ok, se você tiver uma testa muito grande não faça na testa. Com a mesma esponjinha a gente vem dando acabamento nesse corretivo, tá? Eu usei um corretivo cremoso mas vocês podem usar um corretivo mais líquido. E aí a gente já ilumina todo o centro do rosto. Gente, agora eu vou fazer o contorno do nosso rosto, tá? Pra dar uma afinadinha no nariz afinadinha no rosto e eu vou usar esse contorno aqui da Vult esse pó da Vult, na verdade essa cor é a cor 06 e aí a gente vai usar um pincelzinho pode ser chanfradinho pode ser assim também redondinho de pó não tem problema desde que ele seja fofinho, tá? E aí nós vamos marcar alguns pontos do nosso rosto que a gente queira diminuir ou dar uma escondidinha. Eu gosto de afinar um pouquinho minha bochecha então eu venho marcando aqui com o pincel bem levinho lá da raiz do cabelo em direção à boca mas a gente não vai chegar até a boca a gente vai parar no meio do caminho dando leves esfregadinhas se você tiver uma papada como a minha e quiser dar uma escondidinha a gente pode esconder passando um pouquinho aqui na papada, tá gente? mas bem leve pra não ficar aquela coisa manchada marcada, bem leve e agora no narizinho você vai pegar o mesmo pincel você vai dar uma apertadinha e você vai vir aqui bem retinho ó, bem retinho você vai descer desse lado também bem retinho você vai descer formando duas linhas paralelas gente, agora eu vou passar um pouquinho de blush pra dar uma corzinha no rosto o blush a gente vai passar em cima do nosso contorno desde a maçãzinha do rosto em direção à raiz do cabelo bem de levinho também agora nós vamos pro iluminador eu vou usar esse aqui da Mariana Saad o Gold que é maravilhoso a cor dele vocês vão ver ele é super diferente porque você tem que chuchar o pincel ó, aqui dentro esse pincel é um pincel fofinho um pouco menor do que o de aplicar pó tá? pra gente poder controlar um pouco o iluminador o iluminador a gente vai passar ele acima do blush então vocês vão posicionar aqui, ó olha que cor linda eu amei bem aqui, gente aí você pode pegar um pouquinho com o dedo e passa bem aqui na pontinha do nariz pra dar uma rebitadinha no nariz e se quiser um pouquinho aqui no dorso pra deixar o nariz um pouquinho mais iluminado ó, gente, agora eu vou passar um batom vou usar esse aqui da Nina Secrets que é o vermelho hibisco maravilhoso que vai super combinar com essa make iluminada olha que batom maravilhoso, gente e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti